Olá, muito bom dia meus amigos, hoje é terça-feira, então é 1º de novembro de 2022, vamos acompanhar o que vai acontecer no dia de hoje, então a gente sabe que o clima está tenso, a gente sabe que tem muitos contra, muitos a favor das manifestações, mas é preciso que o Brasil não caia na mão desses corruptos novamente, então talvez você esteja vendo, você é meu amigo, talvez você vai criticar, assim como eu já tive amigos que eu tive que excluir da minha lista de WhatsApp, do Facebook, pessoas que se revelaram agora completamente avessas aos meus pensamentos, às minhas ideias, então vamos continuar lutando por um Brasil melhor e se tiver que ficar parado, mais de 72 horas vai ficar parado, se nós tiver que comer ovo frito, vamos comer só ovo frito, se tiver que irmos lá para a beira da lagoa pescar, vamos pescar, mas não podemos entregar o Brasil na mão desses socialistas de iPhone.